Música O sistema de abastecimento de água operado pela companhia de saneamento no Amazonas em Carauari a 788 quilômetros de Manaus vai receber investimentos do governo do estado O governador Wilson Lima fez o anúncio nesta sexta-feira durante viagem ao município para acompanhar um mutirão de saúde Pelo menos cinco bairros aqui tem uma precariedade no abastecimento de um serviço tão essencial Neste sábado estão chegando bombas para a gente já começar esse procedimento e nos próximos oito meses a COSAMA vai investir algo em torno de oito milhões de reais para modernizar essa estrutura e melhorar o atendimento aos consumidores De acordo com o diretor-presidente da COSAMA, os recursos também serão usados na recuperação da rede de água em Carauari que atende mais de 4.900 domicílios Nós vamos iniciar o trabalho de projeto, depois de distribuição da água, principalmente nos bairros onde não atende E é importante ressaltar que faz 19 anos que não se investia no município É o governo trabalhando em prol da sociedade Em Carauari, o Wilson Lima também entregou equipamentos e insumos que vão beneficiar o setor primário além de equipamentos de proteção individual e mais de 60 mil em kits de feira para produtores cadastrados que retornarão às atividades após o período de pandemia O setor primário tem sido uma prioridade do governo do estado porque nós entendemos que essa é uma atividade significativa para a gente recuperar parte dessa economia que foi comprometida por conta da pandemia A agenda do governador em Carauari incluiu ainda visita à fábrica e a um ponto de distribuição de leite de soja do programa municipal Leite para Todos que tem o apoio de emenda do deputado estadual Belarmino Lins e atende 2.600 famílias João Paulo Oliveira para o sistema de comunicação Encontro das Águas A agulha do deputado estadual Belarmino Lins e atende 2.600 famílias Obrigado.